da nossa competição Premium X1, dessa vez na tabela de vencedores. Temos de um lado aí Bingo Books jogando de lutador e do outro lado o Fenix GDA de feiticeira. Começa o primeiro round, vamos lá. Temos aqui o lutador se aproximando já, o Fenix vai chegando já com a Hazen Shuriken na mão. Tentativa de Stundrum of Doom, vai soltando tudo na cabeça do Bingo Books que defende tudo tranquilamente. Tentou ali o Shift aqui para dar o Knock Down e nenhum CC conectado até agora. Bingo Books continua colocando pressão, vai fazendo uma boa rotação de super armaduras. O Fenix GDA consegue o primeiro empurrão, vai para cima, rigidez, uma resposta extremamente rápida. O Fenix GDA consegue a primeira vantagem e força o Bingo Books a utilizar o Escape. Resposta do Fenix GDA sempre precisa, mais uma rigidez, o Fenix não aproveita dessa vez. O Bingo Books consegue escapar com pouquíssimo HP, tenta responder, mas não é muito eficiente. Fica com pouquíssimo HP ali no meio do combate, não conseguiu dar o contra-ataque que precisava e ficou ali numa situação vulnerável. O que garantiu aí a vitória do Fenix GDA no primeiro round. 1x0 para a feiticeira. Vamos lá, começando mais um round. Bingo Books vai chegando, tentou ali aproveitar a animação do Dream of Dooms, não conseguiu chegar a tempo, tentou o stun, estava longe. O Bingo Books não recebe ali nenhum CC, por enquanto uma boa sequência. Uma boa sequência dos dois lados, novamente o Dream of Doom, o Bingo Books foi pego ali na transição. Tomou ali uma explosão de fragmentos, o dano foi baixíssimo, o Fenix fez um combo ali que não foi tão eficiente. O Bingo Books levanta sem utilizar o Escape tranquilo ainda. O Fenix está na vantagem do HP por enquanto. O Bingo Books vai para cima, tenta ali mais uma vez, tenta o knockdown. A derrubada não vem, o Fenix vai nas costas, consegue mais uma rigidez! E a explosão em cima ali, antes mesmo dele cair no chão, o Fenix já tinha garantido a vitória. O Fenix ali no momento certo foi nas costas, o Bingo Books conseguiu pegar a rigidez. Essa luta está parecendo muito o Dragon Ball, né, Zeus? Está, 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 está. Pior que está. Trás pulando para tudo quanto é lado. Pior que está, cara. Vamos lá, começa mais um round, por enquanto 2x0 para o Fenix. O Bingo Books vai tentando ali, tomou mais um knockdown logo no início. Agora a sequência prolongada ali do Fenix. O Bingo Books logo no início é forçado a utilizar o Escape. O Fenix está ali a um passo da vitória. Dream of Dooms ali entre as estruturas como prolongado. Meu amigo, que Dream of Dooms foi esse, rapaz? Você está maluco? Meu Deus, olha esse Dream of Dooms. O cara jogou ali entre as pilastras. O Bingo Books, eu acho que não estava esperando por essa, recebeu ali o Dream of Dooms na cara. Foi para o chão, o Fenix foi para cima e fez a finalização ainda. Meu Deus do céu. Sensacional, cara. Vitória aí do Fenix GDA. 3x0 aí para ele. Segue adiante na tabela de vencedores. O Bingo Books vai para a repescagem, mas continua na competição ainda. É, rapaz, é aquilo, né? Está aí, Fenix GDA mostrando que sabe, como de costume, já era uma luta, pressão para o Bingo Books. É sempre complicado quando você pega esses caras, né? A feiticeira já não é exatamente uma classe fácil de você enfrentar. Você pega um cara brabo, a pressão na arena é forte. Ele mostrou ali, ele deu um show ali, passou bastante tempo ele trocando Super Armor com o Fenix, né? Mas o ruim da feiticeira é isso, né, cara? É você jogar meio que contando com a sorte, né, cara? Você vai fazendo Super Armor, vai soltando as skills e, sei lá, uma hora pega. Tomara que uma hora pegue, né? Tipo isso, se pegar eu faço alguma coisa, senão o Jesus me ajuda, né, cara? De alguma forma. Mas enfim, então é isso aí, vitória do Fenix GDA, segue adiante na competição aí, na tabela de vencedores.